Jogar de noite é outra vida. Meu, pode contar o que eu ganhei hoje bem, três vezes. E olha lá, não tem a mínima condição. E depois os caras ainda querem que eu jogue um jogo de tiro, jogo de FPS. Eu sou ruim, eu xingo porque eu sou ruim, eu sou chorão. Deixa eu ver a cara desse strip, meu. Eu nem sei como é que é, deixa eu ver, já eu vejo. Deixa eu procurar o strip. Deixa eu procurar o que é, deixa eu procurar o que é. Deixa eu procurar o que é, deixa eu procurar o que é. Deixa eu procurar o que é. Deixa eu procurar o que é. Nossa velho, não. Nossa, pegou os dois Por que não joga para o outro lado? Por que não jogou para o outro lado, meu amigo? Não, eu falei para você, eu acho que o jogo tinha que ser... Só de porrada Só de porrada Os malucos que tem esse poderzinho para atirar, isso fica roubado demais Fica muito... Eu vou perder de novo, só para variar um pouquinho. Aleluia, 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 sai fora meu amigo, tripe multiversos, nossa vai achar uns, quer ver, quer ver? Vamos celular, vamos celular, vamos? Ah não, brinca, nossa credo, é sério? É a versão Gremlin do Gremlin, do Gimsley lá? Nossa, que nojo velho, nossa por que você fez isso comigo? Olha os caras, eu acho que o Pernalong é bote meu, o Pernalong é bote, o Pernalong é bote meu, olha o que está fazendo, só está pulando. O Pernalong mudou para bote, certeza meu. Olha isso, os caras mudaram para bote. Os caras mudaram para bote meu, certeza, os caras, acho que eles combinaram de sair da partida antes de começar. Os caras não param de pular e estão fazendo a mesma coisa, igual o shortzinho que eu fiz lá do fim. Olha lá, olha lá meu, não vou nem lutar contra isso, olha lá, pode ver que os caras não me caçam. Nossa, meu, os caras mudaram para bote, os caras saíram do nada, velho. Olha, vamos perder contra os bote, quer ver? Olha, vamos perder contra os bote, velho. Vamos perder contra os bote. Olha lá, quer ver? Eu estou falando, os caras são bote, vou ganhar só desse jeito, porque os caras não param de pular. Eu vou ganhar só desse jeito. Nossa, velho. Olha lá, os caras são bote, os caras viraram bote. Os caras viraram bote. Que nojo, olha lá que nojo, olha que nojo. Olha lá. Putz, meu. Olha aí mesmo, a gente vai perder para isso, cara. Olha, é isso que me mata do coração, velho. A gente vai perder para isso. A gente vai perder para isso. O outro carinha não percebeu ainda, velho. Ele não percebeu. Olha lá. Olha lá. Por isso que eu falo que jogar contra bote é chato, olha. Os bichos não pensam o que eles estão fazendo. Olha lá. E ai, olha lá. O ouh. O filhoporo, velho, olha. Vamos jogar. Onde eu ficar contra bote é chato! Olha lá. Olha lá. A gente vai perder, olha. O carinha não percebeu, então a gente vai perder para isso. Olha escala, carinha não não percebeu, então eu vou 말씀� programa. Que nojo, velho! Nossa, que nojo, mano! Que nojo! Eu não sei o que é pior. Olha lá! Ai, que tamanho? Olha o bote que ele fez. Que nojo, velho! Que nojo, velho! Que nojo! Olha isso, meu! Ainda tem que derrubar o perna longa. Olha lá, se eu falei, se eu falei, o moleque não percebeu. O moleque não percebeu que era bote e ficou tentando. Não é possível, meu! Oh, não é possível! Não eram os caras jogando, não eram os caras jogando. E para que eu fui aceitar isso? Não... O que foi? Não, não era possível. O que foi? É isso aí que eu fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? O que é isso? Você quer ver a gente perder? O que é isso? 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 O que é isso?